Nós, brasilienses, temos estado consternados com a política. Nessa eleição mesmo, nós tínhamos um candidato que representa um passado que nos envergonhou e um candidato que hoje governa de uma maneira que nos envergonha também. Felizmente, surgiu o nome de Rodrigo Hollenberg. Felizmente, ele decidiu assumir a responsabilidade dele de lutar por um Distrito Federal que traga de volta o orgulho que nós já tivemos aqui no governo do qual Rodrigo foi secretário do Turismo. Um governo que serviu de exemplo pelas políticas públicas, que colocou o Distrito Federal nos jornais e no reconhecimento no país e no mundo por suas políticas. Tudo isso precisa voltar especialmente para a educação. Só tem uma alternativa para que isso volte. É Rodrigo Hollenberg, governador. Não perca essa chance de trazer dignidade à política do Distrito Federal. Hollenberg, número 40. próximo sítio Federal. E aí Obrigado.